Olá, meu povo! Vocês estão bem? Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um sorvete caseiro super cremoso, sem emulsificante e ó, é aquele assim ó, bateu, gelou e tá pronto. Vocês pensam num treino mais bom do mundo com esse calor que anda fazendo. Você já vem comigo! Eu já vou começar aqui o sorvete e ó, já logo aqui no início do vídeo, já deixa aquele like aí, Padre, se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhuma receita, ativa a notificação e compartilha esse vídeo com os amigos, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Gente, pensa no treino mais bom do mundo! Vou colocar aqui dentro, vocês vão ver que treino mais fácil de fazer. Na batedeira eu tô batendo, tá? Pode ser a outra batedeira sem ser a planetária também. Eu vou colocar aqui uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Agora eu tô acrescentando aqui, 200 ml de leite. Esse sorvete, como eu disse pra vocês, ele não vai emulsificante, não vai liga neutra. É um sorvete caseiro que vai ficar muito cremoso e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Vou acrescentar aqui agora, duas colheres bem cheias de leite em pó. Qual que é leite em pó? Eu tô usando o ninho, tá? O leite em pó, ele dá uma textura aveludada no sorvete, sabe? Parece que você colocou emulsificante, mas não colocou. E agora, uma caixinha ou latinha de leite condensado. Vou puxar bem aqui pra não perder nenhuma gotinha. Agora, eu vou bater isso aqui muito bem. Eu vou começar na velocidade mínima por um minuto, depois eu vou subindo a velocidade e vou bater por volta de uns quatro minutinhos. Eu já dei aquela batidona e agora eu vou acrescentar aqui metade de um pacotinho, ou seja, duas colheres de sopa cheias daquele saborizante que faz sorvete que você compra no supermercado. Tem de várias marcas. Eu quero fazer um sorvete de creme. Então, eu vou fazer com esse saborizante de creme. Você pode comprar de chocolate, você pode comprar de baumilha, você pode comprar de limão, do sabor da sua preferência. E agora, nós vamos colocar aqui, ó. E vocês vão ver que sorvetão mais gostoso de creme nós vamos fazer super cremoso. Vou acrescentar, ó, tá vendo? Duas colheres bem cheias. E agora, eu vou voltar a bater por mais uns três minutos ou quatro, por aí. Mas vocês olhem que coisa mais linda esse nosso sorvete aqui, meu povo. Ó pra isso, que coisa linda. Olha a textura e a cremosidade desse sorvete caseiro de creme. Sem emulsificante. Vocês pensam que sobremesa rápida e fácil que nós estamos fazendo hoje, o creme é bom? Já vou colocar isso aqui no pote e vou levar lá no freezer. Pera aí. Acreditem, somente esses ingredientes, tá? Sem emulsificante. Ou seja, é sorvete mesmo. Dois litros e pouco, ó. Agora, olha isso, gente. É muito cremoso. Eu vou tampar. Vou levar no freezer. E eu já volto, porque aqui no YouTube passa tudo rapidinho. Eu já volto pra mostrar pra vocês essa textura aqui. Enquanto isso, me diz aí no comentário qual cidade vocês estão falando com a Adri aqui hoje. Eu adoro conhecer vocês, gente. Vocês estão entendendo a mineira assim, né? Queria receber cada um aqui em casa tomar um café comigo. E o nosso sorvete já gelou que aqui, no vídeo, tudo é rapidinho, né? Tá pronto pra ver essa delícia? Aqui, ó. Vamos abrir ele aqui. E aí nós vamos fazer uma bola pra você ver como que ele fica. Olha essa cremosidade de um sorvete. E você não precisa bater duas vezes. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha isso, gente. Tá dando pra ver aqui, né? A cremosidade dessas bolas de sorvete com um sorvete de uma etapa só, rápido e fácil de você fazer esse sorvete de creme caseiro. Olha a cremosidade. Que delícia desse sorvete caseiro. Olha isso, gente. Olha, difícil, né? Nossa senhora. Ficou muito bom. Ficou perfeito. Nesse trem que bom. Vocês que se segurem, que o sorvete da Adri tá melhor do que eu não fiz. Gente, olha, super cremoso. Não vai emulsificante. Você faz rapidinho. E rendeu um potão de sorvete de 2,2 litros. Vocês pensam que trem delicioso, com poucos ingredientes. Você faz na sua casa. Bateu uma vez, tá pronto. Por isso que eu falei. Bateu, gelou, tá pronto. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme pra vocês todinho. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.